Olá família Olhos no Céu, aconteceu um desastre em Minas Gerais realmente muito, muito, muito lamentável e chegou bastante material para mim, informação também para poder passar para vocês aconteceu por volta de meio dia e meio no Capitólio, um paredão se rompeu, um paredão do cânion se rompeu, caiu no lago e causou falecimento de 6 pessoas, no mínimo 6 pessoas e mais de 20 pessoas desaparecidas vou mostrar para vocês vídeos que chegaram até mim, fotos e algo muito triste então que Deus conforte o coração dos familiares, das pessoas que perderam seus entes queridos vítimas desse incidente, aconteceu hoje sábado, vemos nessa foto estilhaços do barco voando eu não sei o que é isso, essa foto que chegou até mim no momento em que o paredão caiu na água e vemos, não sei, parece ser pessoas arremessadas pelo impacto, ou pedaços da lancha, não sei parece ser pessoas arremessadas, então meus amados, isso para servir de lição para vocês até para servir de lição para mim, meus amados, o tempo ali estava ruim, estava horrível eu vou mostrar vídeo para vocês, acompanhem o vídeo até o final, vejam só isso, vou dar bastante zoom não menosprezem a natureza, respeitem, parece ser pessoas, parece não ser pessoas que foram arremessadas tinha 34 pessoas ali, foram entre 3 a 4 lanchas barcos envolvidos então meus amados, vamos respeitar a natureza também estava chovendo muito naquela hora e ainda continua chovendo muito por lá então quando o tempo está ruim, vamos evitar de sair porra, ir para um lugar desse porra, fica quietinho dentro de casa, vendo um filme, namorando é a melhor coisa que tem, fica agarradinho lá com a dona, dando uns beijos, fazendo amor gostoso não inventa, porra, ir com mau tempo porra, ir para um lugar desse com mau tempo, não é bom, não é legal não é legal, porra, fica quietinho dentro de casa agora, pelo menos outro botão vai aparecer e como eu já venho alertando sobre os eventos climáticos eu venho falando que a terra não está normal então não podemos bobear então eu vou mostrar alguns vídeos para vocês antes do desmoronamento oke aqui é um pedaço de confidently a curb olha gente, sai daí a crise e eu Sai daí! Sai daí! Tá caindo muita pedra. Fica filmando, você vai pegar. Vai cair. Vai cair esse véi. Puxa um pouquinho pra lá. Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! Deixa as chicanas, deixa as chicanas! Tá caindo pedra! Calma! Cai! Cai! Cai daí, cai, cai! Olha aí, aiИh! Puxa pra lá. Puxa pra lá! Vai pra lá, vai pra lá! key p concedendo Cos vidéos Olha aí, o motor! E aí vejam só Eu vou tirar a gritaria Porque são muitos gritos de pavor Mas vejam isso meus amados Imagina a cena A pessoa fica traumatizada por perto da vida Quem viu isso, quem esteve lá Com certeza deve estar traumatizado Vejam só É incrível cara, é incrível É assustador, esse vídeo é assustador E outra coisa O barqueiro foi muito desatento Ele não percebeu As pessoas ali não perceberam Que a rocha estava se desprendendo As pessoas avisando, sai, sai, sai Não é avisando E eles indo Pode ver que eles estão indo Não estão retornando E as pessoas avisando, sai dali, sai dali Quando tentou voltar Já era tarde demais Então meus amigos O que eu quero dizer é o seguinte A polícia federal está investigando Qual foi o motivo Desse desprendimento Eu vou mostrar mais vídeos para vocês Tirem suas conclusões Por que eu disse Que devemos evitar esse tipo de Evitar esse tipo de lazer Com o tempo em má condição Porque agora já dificulta muito A equipe de resgate Dificulta E outra coisa Talvez Vamos a mais vídeos O próprio aumento Da cachoeira Umas dez vezes a mais Muito mais Pelo menos vinte vezes O próprio aumento Do volume de água Pode ter Forçado Aquela pedra A se partir Sendo que Talvez já estava Se partindo há muito tempo Está falando Então as vinte vezes a mais Faz uns dois anos Que não chove em Capitólio Eu resolvi Vim essa semana Para Capitólio E adivinha E choveu E olha lá Como é que está a cachoeira A gente nem vai chegar lá perto Aqueles barcos Que estão Se arriscando Ao irem lá Porque ela está muito forte Está dando uma tromba d'água Assim Ela está Umas vinte vezes O volume a mais De água Olha só Como é que ela está Vou filmar de frente Para vocês verem Vamos embora Vamos embora Mãe Fique em paz Mãe Não é assim não A senhorinha Vamos embora Vamos embora Ah Fique em paz Mãe Fique em paz Não é assim Cara A gente tem que ouvir Pai e mãe A gente tem que ouvir A voz Das pessoas experientes Mas só que o barco De trás Estava tranquilo Agora os três ou quatro Que estavam lá na frente Que foram aí Os prejudicados Tá Cheirar a música Muitos barcos Ali na hora Muitos barcos Olha No momento que Começou a demoronar Agora de um outro ângulo Vejam só E foi muita guitaria Porque eu tirei o som Por causa da música E esses barcos Vocês podem ver Que essas lanchas Elas tem uma aceleração Muito grande Olha só A velocidade que ela atinge É muito rápido Pelo amor de Deus Então foi Deram mole O barqueiro Deu mole Deram mole Olha só A velocidade disso Olha 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 Porque ela já estava Ela estava se partindo E ninguém viu Ela estava se partindo Quem estava de trás Viu E eles que estavam lá perto Não viu Esse bloco de pedra Trincar Meu Deus do céu Isso é loucura Loucura Realmente uma catástrofe Agora de um outro ângulo Olha só Pessoal Pessoal Vejam só Eu não entendi isso Eu sinceramente Não entendi Ninguém desconfiou Que ia dar merda Não vira Como a cachoeira Amentou De repente E o barqueiro Continua entrando Para dentro Da cachoeira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Fernando A gente viu Olha 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 a força Da água De uma hora Para a outra Jesus Cristo Vocês podem ver Vocês podem ver Vocês podem ver Que os barcos Tem barcos voltando Os lá da frente não Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Você acha que eles vão sair? Olha aqui o barco Tem um barco ali Sai daí Olha aquilo Do nada Foi do nada Gente Que perigo Olha aquilo Procurem Coloquem nos comentários O que vocês acham Do ocorrido Resoluz Coloquem nos comentários Apenando em vocês Nossa Aquele barco Que ficava lá embaixo Ela não viu que saiu Ela não tinha visto Não Aquela outra Que a gente foi Que o barco Entrou bem embaixo Se acontece isso Já é Momentos antes Do desmoronamento Gente É muito poderoso Esse negócio Ali E os barcos Continuam lá Não voltaram Tá Todo mundo voltou Os demais barcos Voltaram Recuaram Aí eu recebi Uma foto Eu recebi uma foto Deixa eu mostrar pra vocês Cadê a foto Pronto Encontrei 13 de março De 2012 Já mostra Essa pedra Lascada Inclusive Vemos um Zé Ruela Ali Tomando banho Tranquilão Debaixo da pedra Então A data está marcada Dia 13 Não Dia 10 Do 3 10 de março De 2012 Essa pedra Já estava Lascada E com o aumento Observe Com o aumento A cachoeira O que acontece Vocês podem ver Essa pedra Ela está quase rompendo E com o aumento Vejam só E com o aumento Do Já estou fazendo Trabalho da polícia Federal Com o aumento Do nível Do rio Do lago Ali Do rio No caso Acabou A balão A estrutura Ele deve ter subido Por causa Do excesso De água Que caiu Então com certeza Aumentou o nível E abalou a estrutura Ali Da rocha Então para mim Foi por causa Da chuva Do excesso De água Que caiu ali Então acabou Sacudindo a estrutura Meu parecer Só que não era Para ter esse tipo De coisa Com um mau tempo Como esse Então para mim Foi erro ali Dos barqueiros E isso para se vir De exemplo Para nós Para não Darmos Bobeira Para Para a natureza Devemos sempre Respeitar a natureza A queda De Paredão De Quena Deixou seis falecidos E vinte pessoas Podem estar desaparecidas Segundo os bombeiros De Minas Gerais A causa Do desabamento Ainda não foram esclarecidas E a marinha Juntamente Com a polícia civil Está investigando O caso Então infelizmente Janeiro já começou assim Já começou pesado Com notícias péssimas Sem contar também Que rolou boatos De que uma represa Tivesse estourado Lá em Minas Gerais Mas ela não estourou Ela simplesmente transbordou Causou muitos danos Muitos estragos Está chovendo Demais Eu moro aqui no Rio Região Serrana A chuva não para Não dá trégua Não dá trégua Aquela chuva Que estava na Bahia A previsão Era Que ia vir Para a região sudeste E veio Demorou um pouquinho Mas veio Eu acho que isso tem a ver Com as acas Eu fiz live Falando a respeito disso Então é isso Meus amigos Estão fazendo as buscas Mas como eu falei Resumindo aqui As informações Para vocês A estimativa Que tem 20 pessoas Desaparecidas E o problema Pedir a Deus Pedir a Deus Fazer orações Para que Deus O Criador Possa confortar O coração Dos familiares Que perderam Seus inscritos Nesse incidente E fazer a nossa parte Também Respeitar mais A natureza A live A live de ontem Foi muito boa A live com a Alba Rodrigues A live bombou A live está no canal Conexão UFO Brasil Inscreva-se no nosso canal Também Conexão UFO O link do nosso canal Está aqui Nas descrições Então aqui meus amigos Um abraço E até mais Obrigado